O exército russo divulgou este vídeo que afirma ter destruído outro lançador de mísseis Patriot na Ucrânia. No entanto, especialistas notaram que algo estava errado com este sistema Patriot. Acontece que os russos atacaram e abateram bonecos de madeira que os ucranianos usaram como isca. Feitos de madeira e pintados, foram projetados para servir de isca para os russos. Parece que a missão foi 100% bem sucedida. Essa tática é muito comum em guerras, uma vez que o preço de um míssil Skander é de 3 milhões de dólares e o preço do layout do complexo, Patriot, é de cerca de 10 mil dólares. Paralelamente à guerra convencional na frente de batalha na Ucrânia, a guerra de informação na internet também está em curso. Ambos os lados do conflito estão retratando sua versão dos acontecimentos. Este conflito é a guerra mais bem documentada da história. A propaganda de Moscou está a duplicar e a triplicar os esforços para convencer a sociedade russa de que o termo, segundo o exército do mundo, não é apenas uma frase vazia. Os russos vangloriam-se continuamente dos seus sucessos na frente de batalha. Os russos enviaram um míssil para um campo vazio contra uma isca de madeira com um míssil Skander. Se fosse um verdadeiro sistema Patriot com radar, os ucranianos estariam contabilizando perdas de milhões de dólares. Dependendo do número de mísseis no sistema, as perdas podem chegar a dezenas de milhões de dólares. Curta e siga o Notícia Militar para as últimas atualizações militares. Nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho